Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Pessoal, hoje eu vou fazer, na verdade, um comentário sobre um trailer e aí um clipe que anuncia, um clipe show, vamos chamar assim, coisa maravilhosa, que anuncia esse trailer, vamos chamar assim, e anuncia esse filme, né? É o Kung Fu Panda, o parte 4. Kung Fu Panda, que o primeiro eu adoro, o segundo, o terceiro nem tanto assim, mas a série também é uma coisa meio... não gostei muito não, mas o primeiro é ótimo e me parece, pelo trailer, que esse quarto filme será sensacional também. Mas o detalhe aqui, não é clickbait não, que eu fiz aqui na thumbzinha que o Edmo fez pra mim, não é nada disso não, mas é porque não dá pra falar de Kung Fu Panda sem falar do querido, talentosíssimo Jack Black. E não dá pra falar de Jack Black sem falar de Kung Fu Panda. Então hoje, vamos assim, um vídeo falando sobre o trailer Kung Fu Panda 4, que vai estrear agora em março desse ano, dia 21 de março aqui no Brasil, e pelo fato de nós termos como protagonista um panda, meio aqui, um pandinha, que é feito, dublado nos Estados Unidos, pelo excepcional Jack Black. O que mais falar, né? Então faz tempo que eu queria falar de Jack Black aqui no canal de uma forma assim, mais especial, ok? Então de uma forma bem agitada, sem mais delongas, Jack Black no canal Estádio Imaginário, no Kung Fu Panda 4, o trailer. Roda a vinheta. Pessoal, creio eu que nesses cinco anos de canal, eu não devo ter falado tanto assim de trailer, ou principalmente fazer reação a trailer, ou coisa que o valha. Mas nesse caso específico, por que eu vim aqui trazer isso pra vocês? Vocês sabem que eu faço isso aqui muito de coração. Um vídeo por semana, eu vou meio que escolhendo ali o que é que realmente está na minha cabeça, no meu coração, mais no coração às vezes do que na cabeça. E eu vi, gente, o tal do Jack Black, sensacional Jack Black, fazendo ali uma versão, junto com o parceiro dele, o K.O. Gas, aqui da dupla que ele faz lá, a dupla de dois, o Tenacious D. Desculpem a minha pronúncia, pessoal. O Tenacious é Tenacious D, né? Que tem filme também e tudo mais, não é muito... A música deles, especificamente, é muito underground pra mim. Mas assim, eu gosto deles fazendo uma versão de músicas muito famosas, conhecidas de rock, rock bom pra caramba, rock clássico. E, enfim, as coisas que eles inventam são sensacionais. Não dá pra ficar indiferente aos dois. E, pro tal do Kung Fu Panda 4, tem o trailer, tem essa música, tem essa versão da... Britney... 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 Britney Spears... Britney Spears... Britney Spears... Essa... Essa versão de Baby Only More Time, da Britney Spears, que ficou assim... Com a Britney Spears, eu adoro, gosto muito dessa música, tá, pessoal? Eu tenho crítica que o pessoal que me zoa, às vezes fala que eu gosto de música muito popularzona, mas eu adoro mesmo, fala de fazer o quê? Música pop nesse sentido aí da Britney. A Britney é maravilhoso, é o tempo do clipe bom, né? Hoje é meio ativo o clipe dela, mas o clipe bom da época áurea da MTV, clipe que a gente parava pra ver várias vezes, né? Talvez até por isso que enjoa não, apesar que não, né? O enjoo vem realmente do... Alguns clipes clássicos a gente não enjoa nunca, né? No caso dela, enjoei um pouquinho, mas enfim, a música é boa, a performance dela é boa, tudo mais e tal, e ele vem com uma versão que é tão boa quanto... Gente, quando uma coisa que a gente considera boa, clássica, é legal, e um cara vem e faz e fica legal e igual, não precisa ficar mais, apesar de contar essas vezes, tá, gente? Não precisa ficar mais, mas no caso dele, a versão dele do Caio, né, do tendência de Baby Only More Time, é assim, brilhante, porque traz uma energia que o Jack Black é sinônimo de energia, né? De carisma. Eu acho que os dois caras, a gente fala assim, não tem como não gostar, né? Não tem como odiar, que é o Jack Black e o Terry Crew, o Terry Crew demais, né? Então, esses dois não tem como não gostar. Bom, então, o que que eu vejo ali, pra falar do trailer? Um trailer muito dinâmico, mostra muita coisa boa, uma animação espetacular, aquele traço, aquela coisa animada que salta as telas literalmente mesmo. Então, me parece ali, personagens bem estruturados, na dublagem norte-americana, só craque, eu vou falar aqui pra vocês aqui, e essa aventura, então, promete. Puta, 90%, quem já viu, tá aprovando, tá dizendo que é ótimo e tudo mais. Vamos ver, né? Aqui, eu vou assistir no cinema sim, acho que cabe, acho que é legal, tá? Depois eu trago aqui um vídeo pra vocês, do que eu achei do filme também, tá bom? Bom, o que que eu quero trazer aqui, então, pra vocês? Se vocês não viram ainda, no YouTube, onde for que vocês queiram ver, o tal do Jack Black, e a trupe do filme, fazendo essa música da Britney Spears, num contexto ali de rua, aquela coisa de fazer a locação fora, que é sempre extraordinário, a energia que esse cara bota, pra trazer você pro filme, é interessante. Então, só pra colocar aqui, nesse mini-clipe, vamos dizer assim, fora o que ele tá postando em Instagram e TikTok, mas nesse clipe que nós temos, que estão lá no filme como dubladores originais norte-americanos, o Brian Creston, de Breaking Bad, aquele que eu nunca consegui passar do primeiro episódio, o Brian Creston, ele tá muito divertido, ele nesse mini-clipe também. Aí já tem uma lenda, já, gente, porque você fala assim, meu, o que que eu já vi de coisa boa, que tem ali um oriental? Se é chinês, que tem um oriental no enredo ali, sempre é bom, tudo que ele fez, gente, é assim, lenda mesmo, lenda que tá ali, mandando bem, no clipe também, tá, pessoal? Todo mundo que tá falando, estão no clipe fazendo uma coisa boa, tá? Que faz o maravilhoso Mr. Ping na animação, é sensacional o Mr. Ping, né, o pai do Panda lá, o pai do Paul, o James Ong, o James Ong, ele tá ali também, fazendo a dancinha dele, olha, sensacional, pessoal. Depois nós temos o Dustin Hoffman, é sempre importante, eu trago no vídeo, a maioria das vezes, pessoal, quando a gente fala de dublador original, norte-americano, eu falo de dublagem brasileira, e aí nesse caso, fica pau a pau, tá, pessoal? Todo esse pessoal é bom, não faz a mesma voz sempre, né? Enfim, vocês sabem que é a minha opinião em relação à dublagem norte-americana, mas nesse caso é diferente, tá? Nesse caso é atípico. Mas aqui, o Dustin Hoffman, ele é dublado na maioria das vezes, e nesse caso da animação, por nosso queridão aqui, queridão, sempre falo muito bem dele, porque ele é quem meu filho beija na boca doça, né? Se ele e a esposa dele, eu vivi, tratam tão bem a gente quando a gente vai falar com eles pessoalmente, dão uma atenção pra gente, porque não falar muito bem deles, além do talento que ele é, um daqueles da época de ouro, né? O senhor Leonardo Camilo dubla o mestre Shifu, e o mestre Shifu, quem faz ele nos Estados Unidos, é o Dustin Hoffman, outra lenda também, né? Por que falar do Dustin Hoffman? E o James Ong e o Dustin Hoffman já ficam aquela coisa assim, acima da média, não tem muito o que falar, né? O que fazem, do que fazem, do jeito que fazem, só a voz já é, só o olho assim já diz tudo, né? Então, nesse caso, no Broad Brasileiro, que vai manter com certeza, o senhor Leonardo Camilo, faz o mestre Shifu, o Dustin Hoffman tá ali, de um jeito meio sorridente, simpático, mas até um pouco constrangido ali, com um abraço do Jack Black ali, mas faz parte, coisa legal de ver, coisa lúdica de ver. Não estão nesse miniclipe, mas estão aí, pra falar sobre essas vozes maravilhosas no original, nós temos a Viola Davis, todo mundo que segue o canal sabe como eu gosto da Viola, a Viola sensacional, a Viola Davis tá nessa animação, no 4, e aquele que já tá ficando uma figurinha carimbada aqui, nos meus vídeos aqui no Estado Imaginário, gente. O performático maravilha, o Ian McShane, o Ian McShane também está no elenco dessa animação. Bom, esse Clip Clip trailer, show, ele anuncia o Kung Fu Panda 4, é uma produção da DreamWorks Animation, e tem a distribuição da Universal Pictures. E é uma aventura ação comédia, que tem ali uma hora e 39 ali, que é aquela coisa boa, né? Coisa boa é mais curtinha, você quer ficar mais, às vezes, quando é o Kung Fu Panda, mas uma hora e 39 ali, de filme, vamos chamar assim, e que eu, particularmente, espero muitas surpresas no decorrer do filme, eu espero mesmo, e espero ali um pós-crédito. Com certeza, isso eu vou ficar ali na expectativa, demais. A direção dessa animação fica a cargo do Mike Mitchell. E aí, gente, eu falo assim, Mike Mitchell, deixa eu ver a direção desse cara, não é sempre que eu falo aqui no canal sobre o diretor, mas eu falei, não, pera um pouco, tem alguma coisa aí desse cara que eu quero ver aí, fui pesquisar. Gente, sensacional. Ele está envolvido em Shrek para sempre, e aí já mostra que o Cabra é bom. Pessoal, deixe nos seus comentários aqui, se você conhece o diretor, e qual o Cabra é bom, Cabra é bom. E qual é o filme que vocês acham dele? Eu estou falando aqui do Shrek, mas tem um filme dele que para mim é assim, é o porquê eu gosto de cinema, porque eu gosto de me divertir com o cinema, que é o Gigolo por Acidente, pelo menos é esse o nome em português, o Gigolo por Acidente. São ali o Rob Schneider e o Eddie Griffin brilhando de uma forma absurda. Não tem como eu não rir, não tem como eu não rir, a não ser que você seja muito, gente, cisudo, muito, sabe assim, você se leve muito a sério, porque é sensacional, é aquela história que por mais absurda que ela pareça, ela é tão bem dirigida, ela é tão bem roteirizada que é crível e aí as coisas engraçadas vão acontecendo de uma forma natural. É algo que você fala, caramba, é o extremo, mas pode acontecer e acontecendo é hilário. O Eddie Griffin dispensa comentários, é aquele cara do humor que eu chamo humor universal e com isso eu estou fazendo um puta de um elogio para ele, ou seja, você pode estar na China, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar aonde for, você pode estar aqui em Guarólias e esse cidadão vai chegar na sua frente e vai falar alguma coisa sem entender, você vai dar risada, porque é impressionantemente diferenciado. Então os dois brilham muito nesse filme e o diretor é esse camarada aí, o Mike Mitchell. Então olha só que eu já fico com uma expectativa maior ainda que o diretor é um cara que já fez coisas que eu acho brilhantes, eu acho que ele vai, eu estou esperando muito que ele traga para essa animação do Cúmulo Fulpana 4. E aí, qual o motivo do meu vídeo? O motivo do meu vídeo é aproveitar isso, essa questão, para falar do tal do Jack Black. Jack Black, que é assim, ele é um ano mais novo que eu, ele é um ano mais novo que eu, mas está muito melhor fisicamente, vamos chamar assim. É um cidadão, um camarada que eu sigo nas redes sociais e ele é o que eu acho que tem que ser, gente. Ele está aqui se animando, alegrando os outros e se alegrando, fazendo as palhaçadas dele. Eu acho que sem agredir ninguém, pelo contrário, você acha meio louco, meio zoado às vezes, mas é aquilo, é a intenção dele, é na minha opinião agudo, mas sem agredir. E o Jack Black é o quê? Ele é ator, ele é cantor, músico, compositor, ele é youtuber, sim, youtuber dos bons, e ele é comediante, comediante de primeira e um dublador. Então, ele é tudo isso aí, tá, gente, e mais alguma coisa. E performance, eu vou colocar aqui que é performance, é por causa dos trejeitos dele, das coisas físicas que ele faz, ele tem um humor muito físico, muitas vezes, mas ele não precisa disso, ele tem um humor de alma, mesmo humor só do olhar, e não se lembra, né, do cu, 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 ó, gente, vou falar aqui algumas coisas, primeiro, quando ele começa ali no VIN, no filme Chacal, O Chacal, que eu gosto muito, que é uma refilmagem, que é esse filme que, na refilmagem, nós temos o, poxa, o saudoso Sidney Poitier, fazendo ali papel, ó, tá, já firme ali, pesado da idade ainda, nós temos o Richard Gere, e nós temos o Bruce Willis, e o Bruce Willis faz uma coisa sensacional, pra quem ainda tinha dúvida naquela época, se ele era bom, não era bom, eu nunca tive essa dúvida, desde a Gata e o Rato, sempre gostei muito dele, achei que era talentosíssimo, o nosso querido Bruce Willis, e ele faz ali, o que você torce, ele faz o Chacal que você torce pro vilão, e num dado momento, tem ali uma participação, eu vou falar a ponta, que a gente costuma falar a ponta, de quem já é muito famoso, mas a participação dele, o personagem dele, é um personagem que tem uma questão ali, muito clara, de desenvolvimento do filme, que ele vai entregar ali, uma arma pro Chacal, e esse cara é o Jack Black, gente, em poucos minutos, o Jack Black, já conquista você, com um papel, que não, que é um alívio cômico, até uma certa hora, mas ele é dramático, muito dramático, numa questão, não vou contar aqui, pra quem até hoje, talvez não tenha visto o filme ainda, mas, recomendação, tá, o Chacal, uma refilmagem, lá do passado, o Chacal, que é o dia do Chacal, o original, se eu tiver errado aqui, depois eu me corrijo na própria edição, se eu tiver certo, acertou o miserável, e aí, ele tá ali, não sei se esse é o começo dele, mas ele tá bem novinho ali, mas aí, gente, tem o seguinte, tem um camarada, se eu falo, eu acho que eu tô cabeça boa, tá, porque eu não anotei isso não, vamos lá, o John Cusack, eu gosto dele, que algumas vezes, eu gosto dele, mas, às vezes, tem a hora que ele me enjoa um pouquinho, mas tem um filme dele, que, toda hora, é bom, ele envelheceu bem, que é o Alta Fidelidade, pelo menos esse nome em português, Alta Fidelidade, você quer ver um filme, com música, legal, sem ser um musical, vamos calmar assim, e o Jack Black tá lá, Alta Fidelidade é o filme, que já mostra, Chacal, um filmaço, Alta Fidelidade, outro filmaço, com estilos completamente diferentes, Jack Black tá lá, já no filme Ano Um, é uma comédia menor, né, comédia pastelão, não sei se pra caramba, mas, Jack Black, pré-história, não é pré-história, gente, pré-história, o filme da pré-história, que é bom, é do Ringo Starr, o KV Man, assistam o KV Man também, aqui vai ser várias indicações, no vídeo só, tá, KV Man do, ah, você fala assim, mas é o baterista lá dos Beatles, dos Britos, é ele mesmo, é ele mesmo, esse visouro aí, eu vou falar pra você, é bom, gosto muito dele, carismaque pra caramba, e é bom ator, se eu tiver seguido mais, eu gostei muito dele em KV Man, então, Ano Um, filme com a temática da pré-história, vamos chamar assim, filme que não se leva a sério, então, é uma recomendação, você é importante aqui, ali com a temática da pré-história, o Jack Black está, e aí voltando pra questão grande, o Jack Black está, como dublador original, do Espanta Tubarões, sensacional, o Espanta Tubarões, quem não gosta dessa animação, né pessoal, difícil não gostar, o Jack Black aí também, tem um filme pessoal, que aí é politicamente incorreto, e agora com ganhador de Oscar, Oscar não significa mais tanto assim, mas enfim, ganhador de Oscar, merecido, merece mesmo, que é o nosso querido Tony Stark, o Robert Downey Jr., ele está no tal do Trovão Tropical, gente, o Trovão Tropical, é um filme que ele dá um impacto maior, quando você assiste a primeira vez, depois ele foi envelhecendo um pouquinho ali, mas tem coisas sensacionais, sensacionais, de muitos atores de primeira grandeza, que são atores que também tem uma veia humorística muito forte, são comediantes todos eles? Não, e aí que é o legal, como no caso do Leslie Nielsen, aí que é o legal, então nesse Trovão Tropical, além do Robert Downey Jr., você tem o Ben Stiller, e aí tem o tal do Tom Cruise também lá, e quem está lá, o Jack Black, fazendo o que a gente acha que no final das contas é o Jack Black, ele é muito bom, aquela pontinha que ele faz também no Marte Ataca, que fica muito Jack Black cuecão, vamos chamar assim, bom pra caramba, bom pra caramba, mas aí pessoal, o Jack Black fez dois filmes, que só por esses dois, eu já falava assim, que ele já fica na história do cinema, né, eu não sei nem comparar, não dá nem pra comparar, vou falar, não sei também se é o tempo deles também, qual que é o mais novo, qual que é o mais novo, mas vou falar aqui o que vier na minha cabeça, O Amor é Cego, que ele faz com o impagável, pelo menos esse filme que está impagável, o Jason Alexander, acho que é isso, e com o Esplendor, acho que é um filme de 2001, tá gente, então esse é um filme, eu acho que esse é o mais novo do que eu vou falar aqui, que é o Aguinity Paltron, assim, no Esplendor da Beleza, vou chamar assim, e brinca com essa questão da beleza, tá na cabeça da gente, olha gente, é sensacional, mas esse filme talvez não seria tão grandioso, e aí você vai assistindo e vai percebendo isso, se não fosse a presença do Jack Black, que consegue, de uma maneira magistral, flutuar ali, ele consegue transitar, ele consegue transitar, melhor dizendo que flutuar, ele consegue transitar entre o humor pastelão, com o humor sofisticado, com uma questão mais dramática, com uma questão mais sensível, mais romântica, que impressiona muito, e aí de novo, uma comédia, romântica, que vai para uma questão, muito, de um roteiro muito esperto, muito inteligente, e aí eu vou para o outro filme, e é sensacional, talvez tenha deixado para o final, porque eu realmente, é o que eu vi mais, que acho mais sensacional, Escola de Rock, Escola de Rock, de tempo em tempo, ele vai com a garotada, faz com a garotada pequena ali, criança e tal, e está até hoje, ele faz um encontro ali, anual, e faz as músicas, e realmente, as performances são sensacionais, cada vez melhores, procura no YouTube aí, Escola de Rock, é um filme que foi feito para ele, foi feito, construído para ele, e ele é sensacional, gente, em tantos níveis, vamos chamar assim, que nem eu escrevi, em umas redes sociais, o Jack Black, isso que ele faz, ele é descomunal, em tantas esferas, que você não tem como classificar, é inclassificável, é impressionante, então, ele faz um cara que vira, um cara de banda, um cara de banda, líder de banda, que vira, que vira, gente, um professor substituto acidental, vamos chamar assim, literalmente acidental, é um amigo dele, que ajuda sempre ele, e coloca ele nessa situação, de ser professor de uma escola, que precisa de um substituto, e aí, me identifico bastante, porque, fui professor em casa percepcional, durante três anos e meio, fui, estive professor, vamos chamar assim, quem sou eu para ser, de fato, professor, estive professor, tive a honra, de estar como professor, durante três anos e meio, em escola estadual, particular, foi sensacional a experiência, e eu confesso, que não tenho os talentos, nem de perto, do Jack Black, como humorista, como cantor, como músico, principalmente, não tenho essas habilidades, esse talento, talento nato, inclusive, mas ali, eu tentava, eu fazia uma coisa muito parecida, então, me identifico, quando eu vejo, esse filme, só que a única coisa, é que a minha intenção, era sempre boa, e a intenção dele no filme, se você não viu, Escola de Rock, veja, se você viu, você vai com certeza rever, as intenções dele, não são tão nobres, tão boas, no começo, mas aí, a caminhada, a jornada, faz com que ele, realmente, não que ele, seja um anti-herói, mas você mostra, que as intenções, elas podem, ficar boas depois, de boa intenção, o inferno está cheio, ali ele mostra, que ao contrário, essa questão, rock and roll pesado, mas ali de inferno, não tem nada, pelo contrário, ele chega no paraíso, e é muito legal, o filme como um todo, e te deixa leve, no final, e você fala, puxa, eu acredito nisso aí, e continuo ali, naquela ruazinha, que ele tem a tal, da escola de rock, e eu gostaria muito, de ser aluno dele, então, é um vídeo, que eu faço aqui, uma odd, não sei se a gente fala, odd para esse tipo de coisa, mas, ao Jack Black, ao Thomas Jacob Black, é engraçado, quando o nome do cara de verdade, já é tão forte, tão bom, quanto o nome artístico, fica parecendo aquele, mas a gente chama Thomas, o Jack Black, é o Thomas Jacob, é como, a gente fica aqui assim, ah, o Capitão Kirk, chama James Tiberius Kirk, é mais ou menos isso, o Thomas Jacob Black, ou somente, e brilhantemente, Jack Black, é o cara da vez, aqui no Estádio Imaginário, com certeza, vai atrair muito público, para o tal do Kung Fu Panda, o 4, ok, dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio, aos vídeos do canal, e tentando ter aquela energia, radiante, aquela energia, estonteante, aquela energia marcante, do seu Jack Black, eu vou tentar fazer aqui, o seguinte, isso aqui, quase não foi, hein pessoal, valeu a intenção, né, que no inferno está cheio, não, valeu né, valeu pessoal, valeu. e aí o Wow! É o final do que! Foi bom? Obrigado por ter cuidado.